Mano, o Lonely tá online. Eu fui na casa dele e não achei ele de forma alguma. Eu tô certeza que alguma coisa deve ter acontecido com ele, isso não é possível, véi. Eu vou falar com um cara que eu acho que talvez saiba de alguma coisa. Ô, Dudu, caraca, mais cachorro? Não, não, não. Ah, calma aí, peraí, seguro o ossinho. Ué? Não, não. Você consegue? Ah, não consegue, não. Não consigo, véi. Achei que dá, ué. Ih, por que o nome desse cachorro é gato? Porque ele é o gato, tá vendo? É um gato. É um gato meio esquisito, toma aí, mano, ossinho. Já que eu não consigo clicar nele, deixa a dropada aí, pelo menos. Esse daqui chama ponto, mano. Coitado do cachorro, porque o nome dele é ponto? Ah, vai ter mais ponto, calma aí. Vou pegar todos os tipos. Ele é o ponto de referência? É, ele mesmo. Ô, Dudu, mas eu queria te perguntar uma coisa, mano. Importante. Dessa vez eu não vi com a espada, não. Vi em paz, mano. Vi em paz. Bom, nem com a clava, né? Nem com a clava, nem com a clava. Vi em paz e com o bife. Você quer um bifinho, mano? Então, bife, acho que bife eu consigo dar pros cachorros aí, ó. Cadê? Vou dar pra isso daqui, ó. É. Aê, ó. Boa, certinho. Mano, eu queria te fazer uma pergunta. Sabe o que foi o Lonely por aí, não? O Lonely? Pô, eu não vejo ele desde o evento ali do leilão. Então, não. Nem pro leilão ele não foi. Eu vi ele depois daquilo ali. Inclusive, tá online, ó. Dá tab pra você ver. É, tá online. Aliás, é o Unibut também. Daqui eles estão conversando, talvez. Será? Eu vou perguntar pra... Deixa eu ver, mano. Unibut? Tu viu o Lonely? Ó lá, o Unibut tá online. Eita. Falou que não viu. Hum... Eu, hein? Nem o Unibut viu o Lonely. Você tá ligado que os dois são carne e um e alma gêmea, né, véi? É, os caras não... Andam muito junto. Então, e se nem o Unibut sabe dele, mano? Eu queria te fazer uma pergunta. Tava eu e o Lonely dentro do Goi-Merry. Não sei se você viu que eu construí ele lá do lado da casa dele. Então, de repente, o cara evaporou, sumiu. Ué? O cara já sumiu? Eu pensei. Eu nem sei se isso pode ser possível. Foi só uma suposição da minha mente. E também não vou te perturbar muito por isso, não. Mas você não sabe se o Larius fez alguma coisa com o Lonely, não? Ah, que ele me contou, não. Então, porque eu explodi o Larius. Aí eu tava junto com o Lonely dentro de uma construção que fui eu que fiz. Eu pensei. Será que o Larius fez alguma coisa que era pra acontecer comigo, só que aconteceu com o Lonely? Ah, talvez. Mas não sei, viu? O problema é que faz tempo que eu não vejo o Larius também, mano. Então eu nem consigo conversar com ele e perguntar se ele sabe de alguma coisa. Ou pelo menos tentar arrancar a informação dele no tapa, né? Ah, mas a gente tem que dar onde a gente achar o Lonely, então. A gente vai querer dar sumido, pô. Então, a questão é, será que ele tá sumido? Ou será que ele tá se escondendo? Ah, tem essa hipótese também. Então, é isso que eu quero saber. Eu quero saber se é ele que tá metendo o louco ou se realmente aconteceu alguma coisa com ele. Por enquanto eu tô meio tranquilo. Porque, sei lá, não aconteceu nada de diferente com ele. Não vi nenhuma explosão. Não vi nenhum barulho de pistão dentro do Goi Mer, nem nada. Então, sei lá. Parece que ele só saiu andando por aí e largou lá falando sozinho. Vai totário, diga-se de passagem. Eu não vi ele em lugar nenhum, mas, tipo, se eu achar ele, eu falo pra você que eu achei ele. Hum, valeu. Inclusive, fala pra ele que eu tô procurando ele também, se você ver ele, né? Tá, beleza. Eu vou ver se ele tá ali no Merry. Fechou, obrigado. Cuida dos cachorros aí, tá? Mano, já cansei de vir aqui, mas eu vou vir de novo. Só porque sim. Deixa eu ver. Cara, o maluco simplesmente abandonou o pássaro dele aqui, como se não fosse nada. Como se não fosse importante, velho. Ele... Ele tá aqui. Agora eu sei que ele tá aqui. Aonde tá esse baú que ele tá abrindo? Vamos lá. Ó, para de porta agora. Olá, Nelly, vagabundo. Para de palhaçada. Ele tá usando poção de visibilidade. Eu vou matar ele. Ih, sai batendo infinito. Moral certo. Que isso, mano? O cara tá entrando e saindo, velho. Como que ele tá fazendo isso e eu não tô vendo ele? Cadê ele? Não tem uma partícula? Que isso? Que tá pega? Uma partícula. Uma partícula. Mano. Ok. Isso aqui tá estranho. Isso aqui tá esquisito. Meu amigo, o que que tá acontecendo aqui, velho? Calma. Eu tenho uma última tentativa. Mano, eu vou pegar uma poção aqui. Pode ser essa poção mesmo, pegajosa. Porque, se eu não me engano, tem partículas. Se bem que... Calma. Eu nem sei se as partículas dessa poção aqui funcionam perfeitamente, mano. Calma, eu vou lá embaixo na fábrica de poção fazer uma poção que as partículas dela são bem visíveis. Calma lá. Calma lá. Deixa eu ver. Eu preciso do quê, mano? Eu vou fazer uma poção de veneno, velho. Então vai. Vai dar o arte. Eu preciso de... Penancinha reluzente. E eu preciso de um olho fermentado. Tá. Beleza. Vamos esperar a poção ficar pronta. Ah, é verdade. Falta deixar ela arremessável. Beleza. Uma poção de dano. Agora eu vou fazer uma poção de veneno. Porque a poção de veneno vai ficar liberando partícula infinitamente. Calma que eu inverti essa ordem aqui, mano. Meu Deus. Tô chapando, velho. Fiz a poção errada. Meu Deus. Tô ficando maluco. Tô fazendo a poção errada, velho. Ah, era olho de aranha. Pode crer. Tá. Vamos sair daqui. Cadê minha poção de dano? Se ele tiver de gracinha, ele vai correr risco agora. Cadê? Meu Deus do céu. Olha o tanto de zumbi que tem aqui. Que isso? Entrou na minha casa, velho. Sai! Cadê esse cara? Zumbi miserável. Sai! Sai! Meu Deus. Tá tudo dando errado, velho. Mano, não é possível que os zumbis quebraram a minha porta, velho. Porcaria de zumbi, cara. Pelo amor de Deus. É zumbi demais. Os caras não param de deixar o saco, mano. Não é possível. Lá vai. Lá. Vem. Mano. Você tá vendo uma palhaçada, mano. Eu vou matar ele, velho. Mano, isso só pode ser o nome ali, velho. Ele é o único cara que tá online no servidor e não tá visível. Mano, não aguento mais esse monte de zumbi no meu pé, velho. Eu vou lá pra casa dele. Uma hora ele vai ter que voltar pra lá. Mano, cadê o cara? Meu Deus! Por que não para de espalhar zumbi? Oh, oh. Peguei. Calma, 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 calma. Ah, mano. Desisto. Nada, nada pega ele. Poção nenhuma. Nada que eu fiz até agora deu certo, velho. Chega. Vou dormir. Não aguento mais esse bando de bichos no saco. Tá bom. Definitivamente eu não sei o que aconteceu com ele. Ah, já sei. Acho que eu vou catar um cachorro. Vou precisar do faro do cachorro pra até encontrar ele. Se ele estiver invisível tentando me trollar e bater em mim, o cachorro vai morder ele. E aí eu vou saber onde é que ele tá. Beleza, eu vou usar essa estratégia então. Que eu saiba, o cachorro é o único pet que a gente tem aqui no Minecraft que ele ataca os outros. Eu tenho aqui o Juninho, mas se alguém bater em mim ou fizer alguma coisa, o Juninho não vai fazer nada pra me defender. Em compensação, o cachorro, eu tenho certeza que ele lutaria por mim. Calma, tem um pack de ouça aqui. Vamos jogar esse monte de tralha pra cá. Deixa eu ver aqui uma coisa. Já vou pegar aqui uns foguetes. Porque eu tenho certeza que eu vou precisar ir pra longe, velho. Na moral, espero que não. Mas nunca se sabe. De comida eu acho que já tá tudo bem. A Elytra recuperou bastante depois que eu matei aquele monte de zumbi. Mas eu acho que eu vou dar uma passada ali na farm. Ah não, ali não. Vou passar lá na farm de ouro. Pode crer. Vai ser melhor e mais rápido. Ahá. Tá legal, tudo certo. Uh, já tem até XP aqui. É, não vou nem precisar pegar. Acho que na última vez que eu usei isso aqui tinha tanta XP que eu nem peguei tudo, velho. Olha lá. Caraca, tu lembrou que tu tava com raiva de mim? Que isso? Beleza, recuperei tudo, rapaziada. Peitoralzinho só porque sim. E bom, vambora. Sem perca de tempo. Vejamos. Acho que eu vou mesmo lá pelo portal da vila, vai. Só escolher uma direção aqui e sair voando. Hum, se bem que pra aquele lado de lá, atrás do Iron Guard, a gente já explorou. Acho que eu vou pro lado oposto. Pra trás da lua do Onibut. Gente, eu quero um cachorro específico. Então eu vou precisar viajar atrás dele. Deixa eu tirar esse tote aqui pra gente regar melhor. Eu espero que seja rápido. Vambora. Partiu. Bom, eis aqui um bioma de neve. Mas eu não sei se o cachorro que eu quero, ele aparece num bioma de neve ou numa montanha de neve. Eu vou dar uma procurada por aqui e ver se eu encontro ele. Já tem uma vila aqui. Eu acho muito legal essa skinzinha de village desse lugar. Mas e o cachorro, hein? Bom dia, gato. Cara, não tô vendo nada por aqui, véi. Eu tinha quase certeza que eles spawnam no bioma tipo assim, mano. Eu quero o cachorro mais raro do Minecraft. Eu não quero qualquer cachorro. Ó, tem mais neve por aqui, será? Ah, era um porco. Eu vi um bagulho se mexendo pra esse lado de cá, mas era um porco, véi. É, procurar de noite não vai rolar. Achei. Calma, 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 calma. Vem cá, vem cá, vem cá. Boa, garotinho. GG. Só temos um porém agora. Esse cachorro tá muito longe de casa. E eu preciso que você vá comigo, dogão. Olha, o Lono ali saiu da partida, mano. Droga, logo agora que eu consegui o cachorro pra pegar ele, véi. Sai! Ih, boa. Nossa, ainda bem que eu não vi por cima do mar. Acho que se eu for voando por aqui assim, ele vai dar um TP pra mim, né? Vamos vendo, vamos vendo. É, ele vai vindo. Boa. Vamos voando pertinho do chão aqui, galera, então. Que eu acredito que ele vai dar um TP pra gente. É o único jeito que dá pra gente levar ele, mano. Se não for assim, não vai rolar. Aqui, ó. Tem umas ovelhas aqui. Vamos ver se ele vai... Vamos ver se ele vai vir pra cá. Olha ele lá, ó. Tá acompanhando a gente. Show. Vai dar certo. Vamos embora. Nossa, o ruim é ter que ficar voando no meio desse monte de árvore aqui. Mas cadê o cachorro? Tá vindo? Cachorro? Cachorro, cadê você, cachorro? Uh, tá aqui. Quase me matei, véi. Tá muito difícil levar esse cachorro pra lá, galera. Mas vai dar certo. Vamos embora, eu confio. Nem que eu vá a pé, mas eu só chego em casa com esse cachorro. Chegamos, galera. Agora foi. Bora, Apolo. Me siga. Eu tenho algumas dúvidas aqui do que será possível fazer. Calma lá. Vamos pegar aqui os nossos itens aleatórios, porque aqui tem uma armadura de dog. Olha lá. Dá pra encantar isso aqui? Fica aí, bichão. Calma lá. Deixa eu vir aqui na casa do Anibut e ver se isso é possível. Ah, joga a armadura aqui. Parece que não. Pelos vistos, só dá pra colorir. O Anibut tem corante preto, será? Tem. É só um pra colorir? É, só um. Top. Meu cachorro vai ter uma armadura preta? Óbvio, ele é branco. Vai ficar lindo. Calma, é verdade. E com livro eu consigo cantar isso aqui? Pera lá. Deixa eu ir lá na minha biblioteca. Inquebrável. Só pra fazer teste. Eu tenho uma bigorna teste aqui também? Tenho. Ah, não vai. É, trágico. Seria melhor se fosse possível cantar a armadura, mas tudo bem. Eu acredito que só dele estar com a armadura ele já não vai morrer. Calma. Me lembrei de uma coisa que tá faltando aqui pra mim. Vamos gastar um pouco com esse cara aqui pra gente conseguir liberar uma nametag? Vamos lá, vamos lá. Falta pouco. Boa. GG. Agora sim. Pronto. Esse vai ser o nome do nosso cachorro. Apolo. Tá, vambora. Cheguei, Apolo. Tome. Boa. Agora você tem seu nome. E também tem uma dessa. Ah, moleque. Ficou top. Gostei. Olha que lindinho. Vem cá, filho. Vem. É, ficou da hora, mano. É verdade, né? A gente tem que colorir só coleira também. Coleira também vai ser preta pra combinar. A questão é, eu tenho tinta preta? Parece que não, mas o Onibus tem. Deixa eu voltar antes que ele perceba que eu tô roubando ele. Calma aí, bichão. Pronto. Agora sim, mano. Full preto e branco. Ficou lindo. Apolo, olha aqui pra mim. A sua missão é pegar o Lonely na hora que ele me atacar. Será que ele vai me atacar? Mas, já que ele é o cara que tá andando invisível por aí fazendo as paradas, provavelmente ele deve ter algum plano que não é nada legal. Então, se ele me atacar, você já sabe o que fazer. Morde ele. Tá, eu vou dormir. E vou ficar moscando aqui na rua junto com o Apolo. Parecendo que eu tô aí ficar aqui perto da casa do Lonely. Fica aqui, Apolo. Eu vou te esconder. Fica aqui assim que é pra ele não perceber que eu tô com pet. E aí qualquer coisa, assim que ele começar a me atacar, eu vou fazer qualquer coisa comigo, eu levanto o Apolo e deixo ele pegar ele. Bom, vou ficar por aqui esperando. Uma hora ele tem que entrar de novo no servidor. Ele entrou. Tá, vai começar o show. Ih, olha ele aqui. Olha ele aqui. Calma, calma, calma. Levanta o Apolo, levanta o Apolo, levanta o Apolo. Não, não é pra comer não, Apolo. É pra levantar. Levanta, me segue, me segue, me segue, me segue, me segue. Cadê ele? Cadê a partícula? Eu não tô vendo. Ali, ali. Vem cá, Apolo, vem cá, Apolo. Me segue, Apolo. Tá me seguindo? Tá me seguindo. Cadê ele? Vou bater nele. Por que ele tá entrando na minha casa, velho? O que ele tá fazendo aqui, mano? Pelo amor de Deus. Com certeza ele deve estar me procurando. Mas ele tá me vendo. Calma. Ele mexeu nos baús. Cadê ele, meu? Bate nele. Eu não consigo acertar ele com porrada, velho. Pelo amor de Deus. Vem cá. Droga. Calma. Mano, eu não tenho mais poção. Só tem aquelas poções bestas. Não vai fazer efeito nenhum. Não vai funcionar. Calma. Flecha. Flecha. Que isso? A flecha não pega. A flecha rebate. Que viagem é essa, velho? Mano, eu não vou conseguir atacar o cara. A flecha rebate. Meu plano não vai dar certo. Apolo, um zumbi. Pega o zumbi, Apolo. Pega. Boa. Mata ele. Mata ele. Mata ele. Mata o zumbi, Apolo. É. A minha armadura matou o zumbi, Apolo. Muito obrigado. Mas e o Lonely, mano? O que eu vou fazer? Eu tenho certeza que é ele. Só tá eu e ele. Ele tá seguindo a gente. Ele quebrou o mato da minha casa. Falta aqui. Ah, mano. Parece que fomos frustrados, Apolo. Parece que não vai dar certo. Ah, meu Deus do céu. Eu vou dormir, vai. O cara até saiu do servidor na minha presença. Ai, Juninho, não deu certo. Não consegui fazer nada com ele, Apolo. Tô irritado agora. Por que será que ele tá tentando fazer alguma coisa comigo, mano? Ele falou que gostou do Go e Mary. Não faz o menor sentido o cara ficar me atacando. Na verdade, ele não tá me atacando. Essa é coisa da minha cabeça. Mas ele tá andando por aí, tentando me assustar. Ou fazer, seja lá o que for. Tá quebrando o mato da minha casa. Tá correndo pra dentro da minha casa. Tá atraindo um zumbi pra mim. Não entendi qual que é o plano dele, Apolo. Toma essa carne aí. Muito obrigado por ter me acompanhado nessa jornada. Ah, mas já não é tensão de novo em nada dele, véi. Desisto. Vou voltar pra casa. Vem, Apolo. Apolo? Ah, Apolo tá aqui. Não faz isso comigo não, meu filho. Não aguento mais desaparecimento. Bom, fica aqui de vigia. Se ele aparecer, dá uma latido pra me avisar. Ah, é o quê? Ah, é o quê? Tchau. Tchau.